O que é o passarinho? Olha aí, Léo. Está buscando localização. Olha os animais da Laura! Eles estão dentro? Não estão, não. Estão vivos. Tem um monte de passarinho aí dentro. Não estão. Não estão, não. Eles só estão paradinhos, Laura. Tem muito passarinho vivo aí dentro. Passarinho verde e amarelo. Vamos lá. Vamos ver outros bichinhos, Laura? Vamos ver outros bichinhos? Vem, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ali eu quero ir! Ali eu quero ir! Ali eu quero ir! Laura! Não pode entrar ali. Olha aqui, Laura. Não pode entrar ali. Eu não sei o passarinho mais. Eu não sei. que passarinho que tem aí. Tem lá em cima. Olha lá que bonito. Olha lá que bonito. A Letícia está te chamando. Tem mais passarinho do outro lado. É. Estamos indo para lá, tá bom? Tchau! Vamos lá para o outro. 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 Olha! Tem pedalinho! Vamos ir no pedalinho, tio? Vamos! Vamos ir no pedalinho. Vamos lá para o outro.